Capítulo 26 O Leste e o Oeste Prezados irmãos, o Senhor mostrou-me em visão algumas coisas com respeito às regiões do leste e do oeste, as quais senti ser meu dever apresentar-lhes. Vi que Deus abriu caminho para a disseminação da verdade presente nos estados do oeste. Muito mais poder é exigido para persuadir o povo do leste do que do oeste, e atualmente muito pouco tem sido realizado no leste. Devemos agora concentrar esforços especiais nos lugares mais promissores. As pessoas do leste ouviram a proclamação da segunda vinda de Cristo e tiveram mostras do poder de Deus, mas caíram num estado de indiferença e falsa segurança, onde é quase impossível presentemente alcançá-los. Depois de se empregar em extraordinários esforços e os melhores talentos nesses estados, quase nada foi conseguido. Vi que o povo do oeste era mais fácil de ser persuadido do que o do leste. Esses não haviam tido a luz da verdade anteriormente e, portanto, não a rejeitaram. O coração deles é mais impressionável e sensível à verdade e ao Espírito de Deus. O coração de muitos no oeste encontra-se já preparado para receber avidamente a verdade. E quando os servos de Deus saírem para trabalhar pela salvação de vidas preciosas, elas os encorajarão em seu árduo trabalho. Enquanto o povo está ansioso para ouvir e muitos abraçam a verdade, os dons que Deus conferiu a seus servos são postos em ação e fortalecidos. Eles constatam que os esforços foram bem-sucedidos. Vi que, com o mesmo esforço, se realizou dez vezes mais no oeste do que no leste, e que o caminho está aberto para sucessos ainda maiores. Tenho visto que muito pode ser feito presentemente em Wisconsin e, mais ainda, em Illinois, e que precisam ser feitos esforços para espalhar a verdade em Minnesota e Iowa. Ela surtirá efeito em muitos lugares ali. Um imenso campo de trabalho foi me mostrado em visão, o qual ainda não havia sido penetrado. Mas não há suficiente e desprendido auxílio para alcançar metade das localidades onde já se acha preparado para ouvir a verdade e muitos aptos a recebê-la. Novos campos de trabalho precisam ser visitados. Muitos terão de ir à guerra com seus próprios recursos, penetrar os campos com a expectativa de terem de custear as próprias despesas. Conforme me foi mostrado, vi que há uma excelente oportunidade para os mordomos do Senhor desempenharem sua obrigação, financiando aqueles que pregam a verdade nessas localidades. Seria para eles um grande privilégio devolver a Deus o que lhe pertence. Assim fazendo, estarão cumprindo um dever escriturístico e se libertando de parte de suas posses terrenas, as quais são fardo para os que as têm em abundância. Isso também aumentará seu tesouro no céu. A tenda do leste, eu vi, não devia ser transportada tantas vezes dentro da mesma área. Se necessário for, aqueles que a acompanham devem ir para a batalha por conta própria. Montem a tenda onde a verdade não foi apresentada e aprovejam de obreiros. Foi-me revelado ser um erro trabalhar sempre nos mesmos lugares, ano após ano e com os mesmos talentos. Se possível, deveriam ser chamados obreiros com talentos mais satisfatórios. Seria melhor e mais producente se houvesse menos reuniões nas tendas, em um grupo mais forte, com diferentes dons para o trabalho. Então, haveria mais longa permanência onde o interesse houvesse sido despertado. Tem havido muita pressa para desarmar a tenda. Alguns começam a ser favoravelmente impressionados e, por conseguinte, é necessário que esforços perseverantes sejam feitos até que sua mente seja convencida e eles se comprometam com a verdade. Em muitos lugares onde a tenda tem sido armada, os pastores ali permanecem até que o preceito se dissipe e alguns ouçam a mensagem com a mente isenta de preconceitos. Mas, justamente nessa altura, a tenda é desmontada e mandada para outro lugar. Os ciclos se repetem, gastam-se tempo e dinheiro e os servos de Deus constatam pouco resultado nos trabalhos da tenda. Poucos são levados ao conhecimento da verdade e os servos de Deus têm visto pouquíssimo fruto para animá-los e estimulá-los e desafiar seus dons latentes, sofrem prejuízo em vez de obterem força, espiritualidade e poder. Vi que devem ser feitos esforços especiais no Oeste, através das tendas, pois que os anjos de Deus estão preparando a mente das pessoas para a recepção da verdade. Eis aí a razão por que Deus influenciou alguns adventistas a se mudarem do Leste para o Oeste. Seus dons podem produzir muito mais no Oeste do que no Leste. O peso do trabalho encontra-se no Oeste e é da maior importância que os servos de Deus se desloquem de acordo com sua oportuna providência. Vi que quando a verdade crescer em poder, então a providência divina abrirá e preparará o caminho para o Leste, a fim de que o trabalho seja muito mais frutífero do que o seria agora. Deus enviará alguns de seus servos com poder para visitar lugares onde pouco ou nada agora pode ser feito. Alguns que são agora indiferentes serão despertados, levantar-se-ão e se apegarão à verdade. Vi que Deus advertiu aqueles que se mudaram do Leste para o Oeste. Mostrou-lhe seu dever, que não devia ser a obtenção de riquezas, mas fazer o bem às pessoas, viver a fé e falar aos que o cercam que este mundo não é o seu lar. Essa advertência teria sido suficiente se fosse atendida, mas muitos não consideraram o que Deus havia mostrado. Agiram precipitadamente e se tornaram como bêbados com o espírito do mundo. Olhem para trás, disse o anjo, e considerem tudo o quanto Deus mostrou a respeito daqueles que estão se mudando do Leste para o Oeste. Vocês obedeceram? Vi que agiram contrariamente ao que Deus ensinou, comprando muito, e em lugar das obras testemunharem aos outros que vocês estão buscando uma pátria melhor, elas claramente confessaram que o seu lar e tesouro se encontram aqui. As obras de vocês negam sua fé. E isso não é tudo. O amor que deveria existir entre irmão está em falta. Sou eu o guardador de meu irmão? É o que se tem dito. Um espírito egoísta e cobiçoso é abrigado no coração dos irmãos. Em vez de olharem pelos interesses dos irmãos, manifestam em seu relacionamento um espírito estreito e egoísta, ao qual Deus despreza. Aqueles que fazem tão alta confissão de sua fé, e se têm na conta de povo peculiar de Deus, dizendo por sua profissão que são zelosos de boas obras, devem ser nobres e generosos, e manifestar sempre boa disposição em favorecer a seus irmãos em lugar de a si mesmos, e conferir-lhes a melhor oportunidade. Generosidade atrai generosidade. Egoísmo chama egoísmo. Vi que durante o verão passado, o espírito que prevaleceu foi a ganância de agarrar o máximo possível deste mundo. Os mandamentos de Deus não foram guardados. Com a mente servimos a lei de Deus, mas a mente de muitos tem estado a servir ao mundo. Enquanto a mente de todos se ocupava com as coisas da terra, servindo a si mesmos, eles não podiam servir a lei de Deus. O sábado não tem sido observado. Alguns têm prolongado o trabalho dos seis dias até o sétimo. Uma hora, ou mesmo mais, tem sido subtraída do começo e do encerramento do sábado. Alguns dos guardadores do sábado, que dizem ao mundo estarem esperando pela vinda de Cristo, e que creem que temos a última mensagem de graça, e dão vazão a seus sentimentos naturais, negociando e comercializando, tem se tornado um provérbio na boca dos descrentes por sua sagacidade e perspicácia, sempre levando a melhor nas negociações. Assim, seria melhor sofrer pequenas perdas e exercer maior influência no mundo, e influência mais feliz entre os irmãos, mostrando que o mundo não é seu Deus. Vi que os irmãos devem interessar-se uns pelos outros, e especialmente devem àqueles que são abençoados com saúde, ter bondosa consideração e cuidado pelos doentes, procurando beneficiá-los. Devem lembrar-se da lição do bom samaritano, ensinada por Jesus. Jesus disse, Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João capítulo 15, verso 12 Quanto? Seu amor não pode ser descrito. Ele deixou a glória que tinha junto ao Pai antes que o mundo existisse. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, verso 5 Pacientemente ele suportou toda a indignidade e todo o escárnio. Contemplem sua agonia no jardim enquanto orava para que o cálice pudesse ser retirado. Contemplem seus sofrimentos no calvário. Tudo isso pelo homem culpado e perdido. E Jesus disse, Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João capítulo 13, verso 34 E João capítulo 15, verso 12 Quanto? O suficiente para dar a vida por um irmão. Mas como chegar a isso se o eu precisa ser atendido e a palavra de Deus negligenciada? O mundo é seu Deus. Eles o servem, o amam, e o amor de Deus é renunciado. Se vocês amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. 1 João capítulo 2, verso 15 A palavra de Deus tem sido desprezada. Nela estão as advertências ao povo de Deus, as quais apontam para os perigos que correm. Mas eles têm se envolvido com tantos cuidados e perplexidades que dificilmente se permitam tempo para orar. Tem havido mera e oca forma de piedade, sem o poder. Jesus orava, e ó, quão fervente eram suas orações. E, todavia, ele era o amado Filho de Deus. Se Jesus manifestou tanto zelo e tanto esforço e agonia, quanto mais necessário são esses aos que ele chamou como herdeiros da salvação, dependentes de Deus para obter toda a força e para ter sua alma movida para lutar com Deus e dizer, Não te deixarei ir, se me não abençoares. Gênesis capítulo 32, verso 26 Mas vi que os corações ficaram sobrecarregados com os cuidados da vida e que Deus e sua palavra foram desprezados. Vi ser que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino. Mateus capítulo 19, verso 24 Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus capítulo 6, versos 19 a 21 Vi que quando a verdade é apresentada, deve ser em poder e no espírito. Que o povo seja levado à decisão. Mostrem-lhes a importância da verdade. Ela é vida ou morte. Com zelo apropriado, resgatem as pessoas do fogo. Mas, oh, que nociva influência tem sido exercida por homens que professam estar esperando por seu Senhor, porém, possuem extensas e atrativas terras. As fazendas têm pregado muito alto, sim, muito mais alto do que as palavras podem fazê-lo, de que este mundo é seu lar. O dia mau tem sido protelado. Paz e segurança reinam. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3 Oh, debilitante e corroedora influência! Deus odeia tal inclinação mundana. Cortem-nos, cortem-nos! Foram as palavras do anjo. Revelou-se-me que todos deveriam ter em vista a glória de Deus. Aqueles que têm posses estão sempre prontos a se desculparem por conta de esposa e filhos. Mas vi que, com Deus, não se brinca. Quando Ele fala, quer ser obedecido. Se a esposa ou filhos permanecem como tropeço no caminho, eles devem lhes dizer como Jesus a Pedro. Para trás de mim, Satanás! Mateus capítulo 16, verso 23 Por que vocês me tentam arreter de Deus o que com justiça a Ele pertence e arruinar a própria vida? Mantenham o olhar fixo na glória de Deus. Vi que muitos precisam aprender o que é ser um cristão, não apenas nominalmente, mas tendo a mente de Cristo, submetendo-se à vontade de Deus em todas as coisas. Especialmente devem os jovens, que não conhecem o que são privações ou dificuldades, que possuem uma vontade obstinada e não a submetem à glória de Deus em prender uma grande obra. Avançam muito bem até ser sua vontade contrariada. Então, perdem o controle. Eles não têm diante de si a vontade de Deus. Não estudam como melhor glorificar ao Senhor ou cooperar com o avanço de sua causa, ou ainda fazer o bem aos outros. Mas o eu, sempre o eu, como pode ele ser satisfeito? Tal religião não vale uma palha. Aqueles que a possuem serão pesados na balança e achados em falta. O verdadeiro cristão ansiará esperar e vigiar pelos ensinos de Deus e a guia do seu espírito. Mas, para muitos, a religião é simplesmente uma forma. Falta-lhes a verdadeira piedade. Muitos ousam dizer Farei isto ou aquilo? Ou Não farei isso. Mas o temor de ofender a Deus raramente lhes passa pela cabeça. Segundo pude ver, os que se encaixam nessa descrição não poderão entrar no céu como estão. Podem até gabar-se de que serão salvos, mas Deus não tem prazer neles. A vida deles não lhe agrada e suas orações são-lhe uma ofensa. Cristo novamente apela a cada um deles. Se pois zeloso e arrepende-te. Apocalipse capítulo 3 verso 19 Bondosa e fielmente ele os aconselha a comprarem ouro, vestes brancas e colírio. Eles podem escolher entre ser zelosos e participar abundantemente da salvação ou serem expelidos da boca do Senhor como repugnantes. Deus não os tolerará para sempre. Ele é eterno e piedoso. Contudo, há de ser esta a última vez que ofenderão seu espírito. A docíssima e misericordiosa voz não mais será ouvida. Suas últimas e preciosas notas extinguir-se-ão para sempre e esses serão deixados a seguir os próprios caminhos e se fartarem com suas obras. Vi que aqueles que professam estar guardando a vinda do Senhor não deveriam ter um espírito avarento e mesquinho. Alguns dos que foram chamados a pregar a verdade e vigiar pelas pessoas como os que têm de dar conta delas têm despendido muito do precioso tempo para economizar um pouquinho quando o seu tempo valia bem mais do que conseguiram obter. Isso aborreceu a Deus. É certo economizar, mas alguns se têm empenhado de modo mesquinho em acumular tesouros que haverão de devorar sua carne como fogo, a menos que eles, como fiéis mordomos, administrem corretamente os bens de seu Senhor. Obrigado.